Eu quero saber de você, qual que é o processo que você utiliza na hora de criar um personagem para maquiagem artística, né? Um personagem específico seu, que não seja uma cópia. E agora outra pergunta, você já chegou a criar um personagem só seu ou você acha que tem dificuldades, teria algum tipo de empecilho ou até mesmo, poxa, pensa que não tem a criatividade suficiente para criar um personagem sozinho. Eu vou te contar agora como que eu faço para criar os personagens que eu faço, que vocês acham que são super inéditos, assim, mas que é simples, né? O processo de criatividade. Não existe uma fórmula mágica, uma pessoa nasceu com a dádiva dos ninjas, a dádiva da criatividade. Claro, tem muitas pessoas que gostam, né? Eu, por exemplo, desde criança amo criar, mas também tem técnicas utilizadas para isso. E essa técnica, gente, ela é... Estoura célebres, assim, cadê o emoticon? O professor da edição é tipo... Estoura célebres porque realmente é muito fácil criar e é só você criar uma pesquisa, né? O hábito de entender como que funciona um personagem ou uma temática para conseguir criar. Bom, para te exemplificar, eu vou te mostrar uma maquiagem e mais ou menos como que foi o processo de criar essa maquiagem. Foi uma maquiagem que eu dei, né? Que eu ensinei nos meus cursos de maquiagem artística profissional. E como que foi esse processo de criação? Primeira coisa, precisava de uma personagem que tivesse pele colorida porque era uma aula específica para pele colorida. E eu já tinha feito algumas outras cores com a mesma aluna, então eu pensei, eu quero uma cor diferente. Vamos fazer rosa. Principalmente porque rosa não existe muitas paletas de cores, né? A gente tem que criar o rosa, o tom que a gente quer. Então, como eu queria uma maquiagem que fosse rosa, a primeira coisa que eu pensei é Eu preciso de uma definição, assim, de uma temática para essa maquiagem, né? O que eu vou querer fazer com essa maquiagem rosa? Eu estava pesquisando na internet e eu vi uma referência de uma vampira. Uma vampira com a pele toda rosa, o cabelo vermelho e uns dentões, um olho bem chamativo. Eu falei, poxa, que legal, né? Eu quero uma coisa mais ou menos nesse estilo. Definindo essa referência principal que é a vampira da pele rosa, né? Eu falei, poxa, eu quero fazer uma vampira. E nada mais romântico do que a cor rosa para combinar com essa vampira, então. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente copiar aquela maquiagem? Eu falei, talvez não. Vamos ir além. O que eu fiz? Eu fui atrás de outras referências que também tivessem uma temática semelhante a essa e que eu conseguisse pesquisar no Google. Tipo, ah, vampira, pele rosa, vampire em inglês. Pesquisar coisa em inglês é uma maravilha porque vem muito mais referência. Pink, roses, sei lá, tudo que estiver relacionado à pele colorida nessa tonalidade. E pensando em escala tonal, né? O círculo cromático, a pele rosa, né? O rosa tá muito próximo ali do vermelho. Então, o que a gente tem de maquiagem vermelha? Normalmente a gente vê muito. Pensou? Lembrou de coisas vermelhas? Maquiagem na pele vermelha, chifrinhos. A gente tem muita maquiagem de diabinha. Diabinha mesmo com a pele vermelha. Então, poxa, vou pesquisar algumas maquiagens de diabinha. Só que versão rosa, será que existe? Então, foi meio que cavucando. Você vai se indagando, vai perguntando, vai se instigando pra você conseguir mais referências a partir disso. Bom, pesquisando as suas referências, uma coisa muito legal pra você sair da caixinha é não pesquisar apenas maquiagem. É claro que você vai ver aquelas referências de artistas que você gosta, que você acompanha. Coisas que sejam referentes, que nem uma diabinha, uma elfa ou até mesmo uma personagem de anime. Mas o que você acha de ir além da caixinha, né? E ir além do óbvio. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é procurar personagens de desenhos. Como se fossem animes, personagens de jogos. Muitas artes são feitas relacionadas a personagens como essa. Então, você coloca concept art, que de novo vem o inglês falando ali na sua cabecinha pra você pegar outras coisas de referência a isso, né? Ou criação de desenho. Ou até mesmo personagens, desenhos, DeviantArt, que é um tipo de site. Pinterest é outro tipo de site que tem muita arte, muita criação. E até mesmo personagens de desenho, é muito legal. Mas e se você for mais além ainda? Você pegar personagens de tatuagens. Isso mesmo. Um dos personagens que eu peguei pra fazer essa maquiagem foi uma tatuagem. Que foi uma tatuagem de uma personagem de um anime, que é a Sailor Moon. Que a hora que eu olhei, bati o olho e falei... Love! Assim, amor à primeira vez. Eu vou ter que pegar como referência essa tatuagem. E que já me deu outra ideia. Sailor Moon. Nossa, que legal ali o estilo do cabelo da Sailor Moon, né? Não sei se vocês conhecem. É um personagem de um anime, de um desenho muito antigo e muito conhecido. Aí, olha que legal, né? Além de você pegar as referências pra conseguir construir a sua maquiagem. Trazer o seu tipo de desenho específico, né? Não só uma cópia. Você também consegue pegar características de acessórios, cor da peruca, cor da lente, tipo de roupa que você vai utilizar. O tipo de penteado. Os detalhes que você vai colocar mais a partir dessas referências. E olha, agora vem o segredo Master Bala Super Mega 10. Assim, meu Deus do céu, né? Eu ia falar não compartilha isso pra ninguém. Mas, na verdade, compartilha pra todo mundo que Deus e o mundo precisam saber. Que pra você conseguir criar, gente, o que basta você fazer é uma colagem. Tipo colagem de revista do prezinho que você fazia. Que você vai pegar as partes que você mais gostou da sua maquiagem, né? Que você pesquisou todas essas. A Sailor Moon, a Diaba, isso, aquilo. E você vai falar, poxa, nessa Diaba aqui eu gostei da pele. Ah, daquela ali eu gostei do detalhe de coração. Aquela ali que é da Sailor Moon, eu gostei da roupa, eu gostei do cabelo. E você vai fazer uma colagem. Com essa colagem, você vai criar a sua personagem, que é a única. Olha só que coisa mais incrível, né? Agora me fala, você já ouviu falar sobre isso em algum outro lugar que não seja aqui? Quase impossível, né? Então, tenho certeza que esse conteúdo merece, além do seu like, além do seu comentário, você compartilhar pra todo mundo que merece conhecer esse tipo de conteúdo incrível sobre criação e maquiagem. E é claro, né, gente, fala pra mim o que vocês acharam desse tipo de conteúdo. Me conta a sua opinião. Se você já usou esse tipo de criação, se você conhece novas formas de criar, né? O conteúdo mesmo de fazer personagens novos. E me fala aqui nos comentários, que eu vou amar saber.